Ninguém consegue Seu valor Uma promessa de amor Que alimenta o meu usar Uma mulher É como uma guitarra Não é qualquer Que a abraça e faz vibrar Mas quem souber O modo como a garra Bralhar As mãos que sabem tocar Por tal razão Se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente Para que ela diz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade amarecida Para quem um dia nasceu Mas de tal forma A vida sabe mentir E a gente chega a sentir O bem que ela não nos deu Uma mulher É como uma guitarra Não é qualquer Que abraça e faz vibrar Mas quem só vê Um moto como a garra Para lhe a alma As mãos que a sabem tocar Por tal razão Se engana facilmente Um coração Que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz O pranto que ela diz O pranto que ela diz E tá triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz O pranto que ela diz Obrigado